Isso aqui é paixão, eu já sou aposentada, eu tenho 65 anos e eu faço por amor. Tenho duas marcas, a La Boulanger, é a padeira em francês. Eu fui para a França, me especializei lá em fazer o Levan e a Autolis, que são vários dias que esse tipo de produto é mais saudável, porque a digestibilidade já começa nessa fermentação e sendo assim você não vai ter azia, não tem conservante. A outra marca minha é a vovó Márcia, chocolates artesanais, porque eu sou vovó, eu faço para os outros aquilo que eu faço para mim, para os meus filhos e para os meus netos. Eu me tornei meio, o Sebrae me auxiliou nisso, o Sebrae é maravilhoso, é pai, é mãe, é tudo. Faço cursos, acabei de fazer um de gestão de pessoas, fiz o Empretec, recomendo a imersão Empretec. Foco da feira, a gente vende, mas o principal são os contatos que a gente faz. Eu fiz vários maravilhosos, estou muito, muito feliz. Você vai andando, aí tem lá uma palestra sobre franquia. Eu tenho esse desejo, já conversei com o escritor, já comprei o livro, comprei a cestinha aqui da artesã. É um ajudando o outro, gente. É maravilhoso, é muita conexão. Chamo os meus clientes com uma arte que eu sou apaixonada, que é o flamenco. Eu já danço flamenco há 40 anos. É lógico que eu não estou com o sapato flamenco, porque é o dia inteiro. Mas eu amo, gente, eu amo, 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 de paixão. E isso aqui é paixão, eu já sou aposentada, eu tenho 65 anos e eu faço por amor. E eu sou muito grata ao Sistema S, todo ele e principalmente ao Sebrae.